Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro, você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 25 do nosso e-book sobre tautologia, contradição e contingência. Sou o professor Tiago, sou especialista em raciocínio lógico para concursos, vou te ajudar com a questão. Questão 25. Considerando P e Q proposições simples, a fórmula é uma, letra A proposição simples, letra B contradição, letra C contingência, letra D tautologia, mas não é equivalência lógica, ou letra E tautologia e equivalência lógica. Bom, aqui nós temos uma proposição composta, certo? Nós vamos ter dentro dessa proposição composta a presença da disjunção, que é o ou, do condicional, que é o si então, e do bicondicional, que é o si e somente si. E aí, para responder essa questão, eu vou construir primeiro a tabela verdade padrão para essas proposições e depois a gente faz a nossa tabela verdade aqui para verificar se nós temos uma contradição, uma contingência ou uma tautologia. Não vai ser uma proposição simples, nós temos aqui uma proposição composta, então já podemos eliminar a letra A. Letra A está fora. Aí construímos a tabela verdade da disjunção P ou Q, construímos a tabela verdade do condicional, se P então Q, e do bicondicional, para poder fazer a aplicação. Então, aqui verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso, são todas as possibilidades. Na nossa disjunção, que é o ou, nós só temos a última linha falsa, porque apresenta os dois valores falsos, o restante é verdadeiro. No caso do condicional, do si então, nós temos a segunda linha falsa, que é quando eu tenho um verdadeiro falso, gera um resultado lógico falso. O restante, verdadeiro. E no meu bicondicional, no si e somente si, nós vamos ter duas linhas verdadeiras e duas falsas. No caso, quando os valores lógicos são iguais, fica verdadeiro. Então, verdadeiro com verdadeiro gera verdadeiro e falso com falso também gera verdadeiro. Nos outros dois casos fica falso. Agora, a gente faz a aplicação. Para a nossa aplicação, eu vou ter que lembrar o seguinte. Eu vou colocar as proposições padrão, no caso aqui P e Q, e eu vou observar se existem negações. Existe negação da proposição Q, então eu vou colocar aqui do lado. Então, aqui vai ficar verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro e falso e falso. A negação da proposição Q vai ficar falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. E agora, eu vou fazer primeiro o ou, tá? Primeiro, eu vou fazer essa proposição. Eu vou fazer P ou não Q. E eu vou observar o seguinte, ó. Essas duas tabelas aqui, ó. P e não Q. Eu vou juntar esses dois com o ou. Então, o que eu preciso observar? Se tem verdadeiro. Tem verdadeiro aqui e verdadeiro aqui. Essas duas linhas ficam verdadeiras. Essa daqui vai ficar verdadeira também. Mas essa terceira linha, o resultado lógico é falso. Então, eu já coloco aqui, ó. Verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. A única que vai ficar falsa vai ser essa, porque ambas as proposições têm um valor lógico falso. Agora, eu vou fazer aqui do lado. Se P, então, Q. Não é a proposição do tipo condicional. Vai ficar verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Posso substituir direto. E entre esses dois, entre esses dois aqui, eu vou fazer o bicondicional. Então, o bicondicional entre verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. Vou colocar aqui do lado. Entre verdadeiro e falso vai ficar falso. Entre falso e verdadeiro também vai ficar falso. E entre verdadeiro e verdadeiro gera um resultado lógico verdadeiro. Então, nesse caso, como eu tenho valores verdadeiro e falso, eu tenho um exemplo aqui de contingência. Então, a alternativa correta na questão é a letra C. Vou fazer um ressalvo aqui com relação à letra D e à letra E, porque essa questão é da banca Fundatec. Normalmente, a Fundatec compara essa proposição que está antes do bicondicional com essa daqui para verificar se são ou não equivalentes. Se a gente fizer as equivalências do condicional, se P, então, Q, nós vamos ter o seguinte. A contrapositiva, nego ambas as proposições, inverto a ordem ou a disjuntiva. Nego a primeira parte, troco o C, então, pelo OU e mantenho a segunda parte. Então, aqui, se fosse para a questão da banca Fundatec, se você estiver fazendo algum concurso que seja da banca Fundatec, você tem que observar também esse detalhe e fazer a comparação. Vou chamar aqui de proposição 1, certo? E aqui de proposição 2. Verificar se essas proposições são ou não equivalentes. Porque poderia ter acontecido, por exemplo, se esse resultado fosse todo mundo verdadeiro, seria uma tautologia. Se todo mundo fosse verdadeiro. Aí, eu teria que definir entre a D e a E. Tautologia, mas não é equivalência lógica, ou tautologia e equivalência lógica. Se a gente observar essas proposições aqui, elas não são equivalentes. A equivalência seria não P ou Q. Note que aqui está diferente, tá? P ou não Q. Bom, beleza. Então, feito isso, nesse caso, a nossa tabela verdade apresentou valores verdadeiros e falsos. É uma contingência e a alternativa correta na questão é a letra C. Eu espero que você tenha compreendido e vejo você na resolução da questão 26. Tchau, tchau.